Então, olha só, para a gente entender bem, linguagem de alto nível e linguagem de baixo nível são opostos, totalmente opostos, tá? Fala, Guerreiro Jedi, bom dia, professor Marcio Santos aqui, seja novamente bem-vindo ao Código SEO. E o tema do vídeo de hoje é linguagem de baixo nível e linguagem de alto nível. Qual a diferença? O que é uma linguagem de alto nível? O que é uma linguagem de baixo nível? O que é uma linguagem de médio nível? Será que existe linguagem de médio nível? Relaxa, porque a gente vai ver tudo isso até o final do vídeo. E esse é um tema que eu vi alguns usuários lá no Insta debatendo e tal, trocando ideia a respeito. E eu decidi trazer esse assunto aqui como tema de vídeo para o canal, porque muita gente acaba dando uma empacada nessa parte de saber o que é uma linguagem de alto nível, o que é uma linguagem de baixo nível. E principalmente muita gente tem dúvida se existe ou não uma linguagem de médio nível. Vamos lá. Para você entender logo de cara, uma linguagem de alto nível significa que é uma linguagem que está muito mais próxima da compreensão humana. Ou seja, qualquer pessoa que bater o olho, ela vai entender mais ou menos o que a linguagem está querendo dizer. Embora esteja escrita, em sua grande maioria, a linguagem esteja escrita em inglês, a compreensão humana fica muito mais fácil de você ler algo e entender o que aquilo quer dizer. Então, quando a gente fala de alto nível, a gente está falando que a forma de escrita da linguagem, ela é muito mais compreensível ao ser humano. Já uma linguagem de baixo nível, ela tem a sua característica principal de ser muito mais compreensível a nível de máquina. Uma pessoa, quando vê a estrutura de uma linguagem de baixo nível, ela não consegue ter aquela compreensão tão clara do que aquele monte de sintaxe, letras, números está querendo dizer. Então, isso que diferencia logo de cara, sim, uma linguagem de alto nível para uma linguagem de baixo nível. E uma linguagem de alto nível, ela é uma linguagem mais abstrata. O que significa isso? Significa que ela não é executada diretamente pelo processador. Presta atenção. Quando a linguagem de alto nível, ela é compilada, ela é convertida para a linguagem de máquina, aí sim, o processador executa aqueles comandos já em linguagem de máquina, comandos reais e não mais comandos abstratos. Ou seja, quando você está programando em alguma linguagem, não importa se é PHP, Java, Python, enfim, não importa. O código que você digita, que você escreve aí na sua IDE, não é ele que é executado pelo processador. Porque aquele código que você gera, de uma linguagem compilada, obviamente, aquele código, ele é convertido no processo de compilação para uma linguagem de baixo nível. E é essa linguagem de baixo nível que é executada lá pelo processador. Ou seja, tudo aquilo que você faz na sua IDE, na verdade, passa por um processo de tradução de linguagem de alto nível para linguagem de baixo nível, e aí sim, é executado lá pelo processador. Isso se aplica, única e exclusivamente, para linguagens compiladas. Eu falo um pouco a respeito disso, de linguagem que é compilada, a forma que ela é executada, a forma que a linguagem é vista pela memória, pelo processador, enfim, lá no meu curso de lógica de programação. Se você tem interesse em aprender a programar do zero até o total e completo, domínio de lógica, confere o link que está aqui na descrição e você, com certeza, vai se tornar um exime programador. Existem também aquelas linguagens que são linguagens interpretadas, como o JavaScript, por exemplo. O JavaScript é interpretado e não propriamente compilado. O que isso significa? Significa que o interpretador JavaScript, que fica nos browsers, nos navegadores, ele simula que ele está compilando uma linguagem. Ou seja, ele recebe as instruções da linguagem que você escreveu, do JavaScript, da sintaxe que você escreveu, simula que está fazendo a conversão para uma instrução real, mas, na verdade, ele está lendo a sua instrução abstrata, ali no próprio interpretador e fazendo a conversão, se comportando como se fosse uma linguagem real, quando, na verdade, ele está só simulando essa conversão de abstrata para real. Indo de uma forma bem genérica, é isso que faz com que os interpretadores, de uma forma geral, acabem sendo um pouco mais céleres, mais rápidos na hora de executar um determinado código. Você vai observar, por exemplo, que a linguagem JavaScript rodando no browser, ela acaba tendo um desempenho muito melhor se comparado a uma linguagem Java, por exemplo, também, que é compilada. Motivo? O interpretador cria essa camada de simulação em que não há necessidade propriamente do código ser compilado, bater a tela no processador, executar as funções e voltar. Todo esse caminho de ida e volta entre memória e processador é executado diretamente ali pelo interpretador, que está simulando o processo de compilação. Na verdade, ele está interpretando o código JavaScript e executando ali dentro do próprio browser, sem propriamente precisar trafegar informações dentro da sua máquina. Isso faz com que a linguagem acabe sendo um pouco mais rápida que linguagens compiladas. E eu falei bastante a respeito de processamento, economia de memória, enfim, nesse vídeo que está aparecendo aqui nos cards, não deixe de conferir, ele vai ser um complemento muito interessante para esse assunto. Mas relaxa, cara, não precisa ver agora. Os vídeos que ficam aqui nos cards você consegue ver depois, então vai nesse vídeo até o final e depois você vai lá, confere esse vídeo que eu estou te recomendando para você não perder o fio da meada aqui no meio do assunto. Então, olha só, para a gente entender bem, linguagem de alto nível e linguagem de baixo nível são opostos, totalmente opostas, tá? Enquanto uma linguagem de alto nível é abstrata, escrita no idioma que um ser humano consegue compreender perfeitamente, a de baixo nível ela é escrita com sintaxe que, para um ser humano, pode não fazer muito sentido. Enquanto a abstrata, ela vai ainda ser convertida para uma linguagem compilada, ou então uma linguagem interpretada para ser simulada pelo interpretador, a linguagem de baixo nível ela já é uma linguagem real, ou seja, a linguagem de baixo nível vai direto no processador, vai direto na memória e vai atuar diretamente dentro do hardware. Já a linguagem abstrata, que é aquela que a gente escreve na nossa IDE, ela nunca vai atuar diretamente, nem no processador, tampouco na memória. Então, depois que você terminou o seu código, ele vai ser convertido no processo de compilação para uma linguagem de baixo nível, como o assembly. Ainda ele faz a conversão, através do assembler, para linguagem binária. Quando eu falo em linguagem, são caracteres binários. Afinal de contas, estamos ainda na computação binária. Computação quântica, a gente tem ouvido falar muito a respeito disso, existem pesquisas a respeito, mas só que não é algo que a gente usa no dia a dia. Nossa computação, até o momento, ainda é binária. A diferença básica entre a linguagem binária e a linguagem assembly é que a linguagem assembly, ainda que ela seja de baixo nível, interaja direto no processador, na memória, no hardware da máquina, ela ainda é fácil da gente ler. A gente consegue bater o olho na linguagem, ver lá os hexadecimais e entender o que está acontecendo. Entender que determinado comando está sendo alocado em determinado endereço da memória, enfim. Já a linguagem binária, que é basicamente conjuntos de instruções baseadas em zeros e uns, ficaria algo muito mais complexo da gente ler, mesmo que a gente tenha um conhecimento aprofundado em computação. Para ler uma instrução completa, escrita totalmente em binário, com certeza a gente demoraria muito mais tempo do que ler essa instrução completa, escrita na linguagem assembly. Da mesma forma que ler algo em assembly demora muito mais tempo do que ler algo escrito em linguagem de programação, que é algo mais abstrato e pronto para ser lido e interpretado por nós, seres humanos. E é claro, se esse conteúdo está te agradando, está te ajudando a entender um pouco mais desse assunto, cara, não marca bobeira e não dorme na selva. Já clica em curtir, ajuda o canal a crescer e a divulgar esse conteúdo para mais usuários aqui no YouTube. Só um adendo aqui, como cada computador tem uma arquitetura diferente, uma estrutura diferente, então cada computador tem a sua própria linguagem assembly. Então entenda que linguagem assembly é um padrão a ser utilizado, mas só que pode ser adaptado de acordo com a arquitetura de cada computador. E mesmo que o assembly seja legível para a gente, como eu disse, conjuntos de instruções que você consegue entender mais ou menos o que está acontecendo, ainda assim ela é considerada linguagem de baixo nível. Por quê? Porque ela tem a capacidade de interagir diretamente lá na memória, lá no processador e toda a linguagem que faz essa interação direta na memória e no processador é uma linguagem de baixo nível. Isso nos leva a entender que a gente só tem dois níveis de linguagem. Ou linguagem de alto nível, que é aquela abstrata que a gente escreve na hora de programar um algoritmo, ou linguagem de baixo nível, que é aquela que é muito mais amigável a nível de processador, que interage direto com processador, que interage direto com memória. Isso nos leva a entender, por consequência, que não existe uma linguagem de médio nível, porque ou a linguagem é abstrata ou ela é uma linguagem real. Não existe uma linguagem intermediária, não existe linguagem de médio nível. Muita gente, inclusive, às vezes, na hora de explicar exemplos para alguns alunos, eu mesmo utilizo o termo linguagem de médio nível, mas na prática isso não existe. A linguagem C, por exemplo, muita gente considera como sendo uma linguagem de médio nível, mas na prática essa linguagem só vai ser executada depois que você fizer o processo de compilação. Ou seja, ainda que você aponte endereço de memória, para alocar uma informação, um endereço na memória, principalmente quando você está trabalhando com vetores, matrizes, enfim, você precisa fazer esse apontamento, mas ainda assim você tem o processo de compilação. E o que é o processo de compilação? É a conversão da linguagem abstrata, que é a linguagem que a gente compreende, em uma linguagem de baixo nível, que vai interagir lá com o processador e memória. Ou seja, nem a linguagem C é de médio nível, porque médio nível não existe. Até a linguagem C, ela é considerada linguagem de alto nível. Então, martela esse conteúdo aí na sua cabeça. Só existem dois níveis de linguagem. Linguagem de alto nível, linguagem de baixo nível. Não existe linguagem de médio nível. Até a linguagem C é linguagem de alto nível. E se esse conteúdo foi interessante para você, você gostou dessa informação, não marca bobeira, não dorme na selva. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações, porque assim você passa a receber vídeos toda semana. Quando eu postar, já chega uma notificação aí para você, você vem correndo, aprender um pouco mais sobre computação e se tornar um profissional de verdade. E só lembrando, aqui na descrição tem o link para o meu curso de lógica de programação, em que eu ensino você a se tornar um programador top de linha, do zero ao total e absoluto domínio de lógica. Fechou? Guerreiro, por hoje é isso. Agradeço muito por você ter ficado comigo até o finalzinho desse vídeo. Não deixa de conferir esses dois vídeos que estão aparecendo aqui do lado, que são complementos para esse assunto. Fechou? Grande abraço e que a força esteja com você. Agradeço muito por você ter ficado comigo até o finalzinho desse vídeo.